Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo é com vocês? Aqui em falar com vocês é o Rob, estamos de volta aqui no LEGO Star Wars, tá certo? E a gente tem que partir pra próxima fase, vambora. Eu vou deixar a exploração, gente, de todas essas áreas aqui, tudo pro modo livre, tá? Preciso te posicionar lá primeiro, BB-8. Certo, então, vamos aqui. Aqui. Trago você pra cá num segundo, BB-8. Espera, sai aí. Não, vai. Tem que ter o pau aí. BB-8, consegue entrar lá agora? Preciso da sua ajuda com aquela passagem ane. BB-8. BB-8. Aqui. Vamos lá, Rey. Partiu. História. Continuar a história? Sim, vambora. Vamos lá. Capítulo 6? Isso, é capítulo 6. Então, vamos lá. Batalha de Itacodana. Pra você que assistiu o filme, aquela parte lá da batalha, onde a gente vê lá aquele... Aquele Stormtrooper bolado. Que apareceu uma vez e já morreu. E todo mundo gostou dele. Tem o primeiro encontro da Rey com o Carl Reign. Então, vamos lá. Aterrorizada pelo seu encontro com a Força, no porão do Castelo da Mass, Rey foge para a floresta, confusa e assombrada por essas visões do passado. Enquanto isso, a Primeira Ordem demonstra o poder aterrorizador da sua arma Starkiller ao destruir o sistema Rosnia, a sede da República. A escala de destruição é tão grande que a explosão é presenciada em Itacodana. Então, lembrando, aquela parte lá da batalha, tem uma treta do caralho. A primeira treta da hora do jogo. Bem legal. Do jogo não, do filme. E é a primeira vez que a Rey está em contato com o Kylo Ren e o Han Solo também. Se não me engano, ele vê o filho dele nessa parte do filme aí. Quase que não saiu o que eu queria falar. Vai, tudo bem. Era a República. A Primeira Ordem fez isso. Cadê a Rey? Devemos enfrentá-los. Combati-los. Todos nós. Faz séculos que tenho isso. Eu o mantive escondido. Onde conseguiu isso? Uma boa pergunta. Para outro momento. Leve isso. Encontre sua amiga. Eu sou o que você for. Estão aqui Legal hein Então é o seguinte Estamos aqui com o nosso querido amigo Fih Beleza Caraca Agora o Fih com o sabre de luz Gostei Pera Aqui é só o lado negro Pode usar Beleza Vambora Vai Eu vou pegar uma par de moedinhas aqui Viado Será que é possível cortá-la? Está na hora É para eu usar o sabre de luz Mas é claro Espera Deixa eu pegar uma par de moedinhas aqui primeiro Vou pegar uma par de moedinhas aqui Espera aí Acho que tem que ser Jedi também Falta Beleza Já peguei tudo Foi é Uma mecânica bem fácil de fazer aqui Caraca Que da hora Da destruição Será que vai ter batalha aérea? Calma Tiwi Toma Toma Beleza Espera aí Calma Mas Ele tem que ser um Jedi também Cortar agora Foi Obrigada Você Mas É É Baixa Então Ela pode entrar aqui No bagulho Toma 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 Boa Tem uma galera aqui, ó Ah, só pode você correr do solo Tá Beleza Vou correr aqui Au Os Stormtroopers que tem lá com fogo lá Pegando fogo, bicho Não, me dá um fim com o... Não, fim com o Sabre de Luz, né? Stormtroopers Eu acredito que nenhum de nós seja a prova de fogo Teremos que ser criativos pra passarmos por esses troopers Sim, calma Calma Vamos pegar a moedinha Muitas moedinhas Ai Boa Beleza, agora é que vem aqui, ó Olha o bolo de aniversário aí Deixa eu sentir as velas Não tem, não é o bolo normal Eu tenho É um bolo enorme Ah, meu desejo se tornou realidade Ridículo, véi Ali, mais um Beleza, agora é que só flanqueando aqui Cadê eu? Calma 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 Eu não vi nada ali, que aconteceu Eu não vi nada ali, que aconteceu Eu não vi nada ali, que aconteceu Ali, na direita! Vai! Toma! Espera aí! Vamos trocar aqui? Vamos matar esse cara aqui primeiro! Vai! O que fazer aqui? Eu não sei! 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 o que eu não sei! 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 Não vai lá, acerto ele! Ai, cara, tem que aceitar a arma do cara! Eu sou burro, velho! Tem alguma coisa, solo? Tudo o resolo! Foi! Achei! Cadê o Chewie? Ah! Toma! Nossa, caiu em cima do cara, velho! Cuidado! Tem mais alguns! Caraca, que batalha intensa, velho! Ali! Mira nas células de combustível! Olha, eu não curti muito esses bagulhos de ficar de cover aqui no Lego! Na moral... Morre, diabo, Rui! Eu nem vi, tem uma torreta aqui do lado, velho. Ah, eu não posso ficar ali. Oh, é? Ah, eu não estou longe da sua nave. Chato pra caralho ficar daquele jeito ali, minhas. Pera aí. Não tem nada aqui, né? Agora que eu posso andar aqui. Vamos ver se a gente não tem nada aqui que a gente possa usar. Ali tem que ser o Luke. E com a mente também. Tem uma coisa pra cá, até aqui, ó. Beleza. Ah, aqui não tem mais nada. Então foi aqui que a gente começou e tá vambora. Ali em cima eu já fui. Tem nada. Eita! Tem um bagulho ali, ó. Boa, Chewie! Aqui é uma torreta que eu não posso fazer. Ó, tem mais gente ali, ó. Vamos lá. Vamos chegar apavorando todo mundo? Toma! Eita, cuzão! Ah, não! Tá pegando moedinha, virado. Ó, esse sim, ó. Stormtrooper lá aqui, hein. Boladão. Que chegou apavorando e já morreu. Ah, cadê? Ah, filha da puta, velho. Vamos seguir igual bandido, velho. Espera. Ai! Mó na cara, velho. Ah, vai que diacho, velho. Deixa eu lutar com o cara, velho. Vai quebrar tudo aqui, pegar uma moedinha. Nossa, deve ser uns cem mil pra fazer de moedinha aqui, velho. Pegar uma moedinha, calma. Espera. Ai! Nossa, moedinha aqui, ó. Ele tem que ter o poder da força. Tem que ser Jedi. E aqui tem alguma coisa? Tem, ó. Tem uns de 10 mil ali, logo, bolado. Vamos ver. Vamos ver onde que eu monto primeiro. Vamos montar ali primeiro. Tomou! Sai! Ataque! Quanto está atordoado! Estou atacando! Olha que filha da puta! Toma! Pera aí! Ali! Toma! Tomou, louco! Cuidado! Ah, morri! Merda! É moedinha! Sabe as moedinhas! Ai, filha da puta! Toma! 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 Caraca, capotei-se, velho. Vai, tem uma moedinha ali. Vai, tem uma moedinha ali. Ah, o último é uma moedinha aqui. Ali mesmo! Me dá o fim aqui. Essa deve ter esfriado a cabeça dele. Não! Foi ela! Foi ela! Ih! Você se empolgou! Ah! Cala aí! Não! Você... Não! Boa! Vai lá! Ah, meu Deus do céu! Ferro do solo é foda! Boa! Beleza, agora vem essa parte da história com a Rey, hein? Olha, o Cardo Lane chegou, olha lá! Boladão! Senhor, tira um droide indo para o oeste! Toma, garoto! BB-8, você não pode! Tem que voltar, você é muito importante! Eles vão ajudar você! Ih! A garota de quem tanto ouve falar! O droide, onde está? Não se mexa! TK-338, pegando os ovos! Ataque se aproximando em 28.6! Mexam-se! Oh, oh! Prepare-se todos os vistas! Que desespero! Vão direto neles! Não deixem eles assustarem vocês! Bom, é! Agora vai ser batalha aérea! Gostei! Legal! Tchau! Esse piloto é sensacional! Eu vou pausar por aqui! Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se você curtiu, não se esqueça! Se inscreva aí no nosso canal! Para ver mais LEGO Star Wars, beleza? Então, rapaziada, valeu! Um beijo! E eu volto com vocês no próximo vídeo! Até mais! Valeu!